E começaram a funcionar hoje os corredores exclusivos para ônibus do transporte coletivo na Avenida Alberto Andaló, em Rio Preto. Motoristas que desrespeitarem a nova regra serão multados. A partir desta segunda-feira está proibido estacionar ao longo da Avenida Alberto Andaló entre as 5 da manhã e 8 da noite. Já o tráfego exclusivo para o transporte coletivo pela faixa será em dois períodos, das 5 às 8 da manhã e das 4 e meia da tarde às 8 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. E ficará liberado a todos os veículos aos sábados, domingos e feriados. Estes horários estão previstos no plano de mobilidade urbana de Rio Preto. O objetivo da mudança é dar mais fluidez ao trânsito, uma vez que a Avenida está entre as mais movimentadas da cidade. Os corredores exclusivos para ônibus serão implantados em outras avenidas. Os motoristas que não respeitarem a nova regra terão de pagar multa de R$ 195,00, além de 5 pontos na carteira de habilitação.